Música Fala aí galera, beleza? Que eu tô falando com o Davinho E bom galera, tô dando pra vocês Mais um vídeo aqui, né? Mais um vídeozinho para o canal Vídeo das 8 horas, que não vai sair 8 horas Vai ser mais tarde, mas beleza Agora é o que eu vou conseguir fazer e é nóis, é nóis, é nóis e tal Bom, e como é o vídeo que eu tive Trazer dois vídeos hoje Eu vou trazer esse vídeo aqui File Plays, né mano? File Scarrows Que é um vídeo que eu... É mais rápido pra editar, é mais rápido pra gravar Então sem dar mais delongas Ah, antes, sigam no Twitter, sigam no Snap Que tá aí na descrição do vídeo e bora lá, né? Matar os... não, pera, matar não, morrer, né mano? Então, já que eu volto aí galera Beleza galerinha, tamo aqui no mapa Bom, né mano, eu tô trazendo um File Play de novo, mano Porque é um vídeo mais rápido pra gravar E é o que eu tô conseguindo Porque tá puxadão pra mim esses tempos, mano Tá difícil de gravar pra caramba Bom, tá meio puxado, mas de resto tá tudo beleza, né mano? Bora lá, catar esses diamantes aqui, né mano? Pra gente fazer... Pra gente fazer uma... Fazer uma espada de diamante, né mano? Acho que a gente é ruim, mas vamos fazer... Opa, e aí? Fazer uma espada de diamante, né mano? Vou pegar duas madeiras aqui Que eu já bora fazer um arco, né mano? Não, já tem um arco, beleza? Não tem flecha Tranquilo, mano Beleza? Vamos aqui fazer a nossa... Beleza galera, tô esperando aqui dar o tempo Da enderpeel, né mano? Pra gente ir pro meio Cadê o meio, lá? Beleza galera? Toma aqui no meio Chegando aqui num quadradinho desse Se tem alguma coisa de bom Beleza, não tem nada de bom, mano Beleza, tranquilo Beleza galera, tamo aqui na segunda partida Vamos rapidão aqui mesmo Porque eu tô muito atrasado Tô meio atrasado Já tô atrasado pra fazer uns bagulho aqui Muito louco, muito louco Eu preciso de tempo, mano Preciso de muito tempo Eu tinha que parar de estudar, mas beleza Não vou parar, não vou pegar diamante não, mano Vamos pra sempre aqui mesmo Muito bolado aqui Vamos pro lado aqui mesmo Ó o cara tá vindo pra aqui, mano Matei um galera Quanto tempo sem matar um nesse jogo Eles vão enroxar já, muito bolado Ó o cara me mandou tomar no cu, mano Não, 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 não O cara me mandou tomar no cu, gente Vocês viram isso Não Fala que eu errei o enderpeel, galera Nossa, tem flash da onde, rapaz Vem logo, mano Não quero enrolar não Não quero enrolar só não Nem vi o cara vindo, mano Nem vi o cara vindo, mano Nem vi as ideias As ideias, as ideias Mas beleza, galerinha Na descrição do vídeo Pra vocês virem as fotinhas, né, mano As fotinhas do Snapchat É nóis, beleza, mano Então esse vídeo foi rápido mesmo Porque eu tô meio atrasado E eu queria soltar o vídeo hoje Que eu prometi pra vocês No vídeo de amanhã cedo, né, mano Prometi o vídeo às oito Não sei se vai sair às oito Mas beleza, né, mano É, então Fiquem bem Falou e fui É, um abraço E tchau E tchau